Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós temos um vídeo super legal aqui no canal, um rotina da manhã, mas um rotina da manhã diferente porque dentro do vídeo tem muitos truques e do it yourself, que são coisas que eu sei que vocês adoram então eu reúni três coisas que vocês amam, que é vídeo de rotina, truques e dicas e do it yourself então vamos lá conferir o vídeo, não esquece é claro de clicar no gostei vamos colocar uma meta de 15 mil likes nesse vídeo, eu vou amar se a gente conseguir atingir quero trazer mais vídeos nesse estilo, então por isso cliquem muito no gostei pra eu saber que vocês gostam tá rolando sorteio lá no meu instagram, arroba janatafarel, passa lá, confere, participa do sorteio, confere as minhas fotos e eu tô sempre por lá papiando com vocês, então agora sim vamos pro vídeo então vamos lá, a primeira dica pra quem não consegue acordar assim logo quando o despertador toca é deixar um pouquinho da sua cortina ou da sua persiana aberta, uma frestinha só já vai ajudar a entrar um pouco de luz quando amanhecer e aí assim você vai despertar com mais facilidade, você vai acordar com a luz do dia e é uma dica pra quem demora pra acordar, o despertador toca mil vezes e a pessoa não levanta então essa dica eu tô sempre usando, eu sempre deixo uma frestinha quando eu vou dormir aberta e atira e queda e quem aí também pega o celular logo quando acorda e fica nas redes sociais aí a mão cansa e deixa o celular cair praticamente na cara eu tenho um do it yourself pra você fazer pra isso não acontecer mais então você vai precisar de uma capinha, um pegador desses de gaveta, sabe? vem de separado e uma cola universal, é super fácil é só você passar a cola no pegador e aí colar na sua capinha, gente vai ficar tipo um acessório pra sua capinha pra você prender os dedos na hora que você tá usando e aí quando você tá usando deitada não tem o perigo do celular cair na sua cara, viu? só que dica amara, essa é top, né? mas então vamos lá, vamos levantar a cama, já vamos arrumar a cama, colocar várias almofadas e olha essa de arco-íris, gente! deixa eu mostrar pra vocês como fazer essa almofada porque é muito fácil, vem comigo então você vai precisar de um feltro, você vai cortar em quadrado do tamanho que você quiser e colar as quatro partes, mas vai deixar um pedacinho de fora sem colar ou se você preferir pegar uma capa de almofada pronta também dá e aí eu comprei vários feltros, vários pedacinhos de feltros assim bem coloridos e cortei todos eles em bolinha, tá? eu peguei a medida de um copo e cortei todos eles em bolinha e aí a gente vai desvirar esse feltro que a gente colou, né? pra deixar no tamanho que de fato a almofada vai ficar e aí a gente vai começar a colar com cola quente então como eu quero fazer com as cores do arco-íris, eu comecei colando bolinhas vermelhas eu fiz duas fileirinhas colocando as bolinhas uma do lado da outra depois duas fileirinhas com as bolinhas na cor rosa bem clarinho, tipo salmão depois duas fileirinhas com as bolinhas nas cores amarela depois verde, depois azul clarinho, depois azul marinho e depois rosa e aí depois é só você encher toda a almofada com enchimento pra ela ficar bem fofinha fechar a almofada com cola quente e colar as últimas bolinhas para finalizar a almofada e tá pronta a nossa almofada de arco-íris viu só que legal e que divertido que fica enfeita muito a sua cama e se você quiser você pode fazer tudo de uma cor só ou em degradê, fica lindo também bom, agora que a cama já tá feita, que a gente já fez até uma almofada vamos lá escovar os dentes, né? antes eu gosto de prender o meu cabelo então eu vou ensinar dois coques bem rápidos e fáceis pra você prender com o próprio cabelo então primeiro eu pego, faço um rabo de cavalo bem grande enrolo o cabelo na hora de enrolar o cabelo eu fico com dois dedos por dentro quando eu passo a volta, na hora que a mechinha passa pelos dedos eu puxo e aí fica dessa forma, olha só, bem fácil de fazer mas calma que o próximo coque é mais fácil ainda novamente a gente vai pegar o cabelo como se fosse um rabo de cavalo a gente vai enrolar, fazer um coque mesmo como se você fosse fazer normal e você vai pegar uma mechinha de cima do seu cabelo e vai passar o coque por dentro olha só que prático, gente é muito fácil e fica bem preso, tá? e agora sim a gente pode lavar o rosto, escovar os dentes fazer tudo que a gente precisa ai, olha só que legal mais um truque é você pegar um prendedor de roupa prender na escova de dente e deixar ela apoiadinha ali, olha só que prático o ideal mesmo é você guardar em um lugar fechado porque no banheiro tem muitas bactérias enfim, então é legal você fazer esse truque mas manter ela num lugar fechado, ok? e agora vamos pro café da manhã que tá uma opção bem rápida e prática que você pode deixar pronta no dia anterior então eu vou ensinar a fazer essas bolinhas que se chamam energy balls então você vai precisar de 150 gramas de castanhas pode ser castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas, enfim várias castanhas 200 gramas de tâmara sem caroço duas colheres de coco em lasca ou coco ralado e uma pitadinha de canela você vai bater tudo isso no liquidificador vai ficar uma massinha assim bem pegajosa e ai você faz várias bolinhas reserva num potinho e deixa guardado na geladeira você pode ir comendo de café da manhã, de lanchinho da tarde elas são super saborosas e bem nutritivas não gostou? você prefere comer mais no café da manhã? não tem problema nós temos mais receitinhas vou ensinar uma aveioca divertida vou usar dois ovos três colheres de aveia em flocos vou mexer bem e ai eu vou usar também meia banana porque eu gosto, mas é opcional, tá? você pode colocar por cima também depois como preferir e ai eu vou mexer bem e vou dividir em três potinhos essa parte também é opcional eu vou colocar corante nas minhas aveiocas só pra deixá-las mais divertidas com uma carinha mais apetitosa principalmente se você tem criança em casa colocando corante na comida elas vão amar já vai tornar tudo mais saboroso pra elas então eu coloquei corante rosa corante verde e corante roxo e ai é só fazer na frigideira eu coloquei uma colherzinha de óleo de coco só pra garantir que não vai grudar mas se a sua frigideira for nova antiaderente não vai grudar pode ficar tranquilo e ai eu já fiz as panquequinhas é super rápido é tipo panquequinha, né? na verdade é aveioca mas é bem rápido de fazer em minutinhos você já faz vira e se você colocar mais corante vai ficar ainda mais pigmentado e é corante alimentício então não tem problema nenhum ai por cima eu coloquei um pouquinho de mel, canela só pra deixar ainda mais gostosa fiz um cafezinho passado e tá pronto um café também super reforçado e nutritivo e eu amo é uma das minhas opções favoritas agora a hora de se trocar mas antes o truque é olhar a previsão do tempo gente eu sempre dou uma olhadinha na previsão do tempo pelo celular mesmo só pra ver o que vai acontecer durante o dia se vai tá muito quente se vai dar uma chuva se eu preciso me proteger mais com mais agasalho sabe? então eu dou uma olhadinha e aí eu vou escolher o meu look com essa dica você não vai passar frio não vai passar calor então é sempre legal olhar a previsão do tempo antes agora vamos pra maquiagem eu sempre faço uma maquiagem bem básica com base corretivo pó blush um truque que eu adoro é aproveitar o blush pra sombra então eu já aproveito pra colocar a sombra junto quando você for passar máscara de cílios ela estiver dura muito velha o truque é você colocar num potinho com água quente é bem rápido prático e fácil e super funciona e aí depois você pode passar várias camadas de máscara de cílios e arrasar com cilhão agora vamos pro cabelo tem truque também que tal você deixar ele um pouquinho mais ondulado com mais movimento só com a chapinha esse truque eu sempre vi as gringas fazendo e nunca consegui então eu tentei várias vezes pra poder ensinar pra vocês e o segredo pra ter esse efeito legal e pra de fato o cabelo ficar ondulado é você pegar mechas fininhas e não pressionar a chapinha com muita força assim vai deslizar com mais facilidade no seu cabelo e na hora que chegar mais pra pontinha você vai mais devagar que daí a pontinha vai ficar um pouquinho mais enrolada e aí sim dá certo outro truque é colocar um pouquinho de óleo ou creme pra brilho na sua escova de cabelo porque daí assim a hora que você for pentear o seu cabelo já vai espalhar um pouquinho de óleo ou de brilho por todos os fios e vai deixar o cabelo ainda mais iluminado e se quando você for sair o seu tênis estiver sujo um truque bem rápido e fácil é pegar um disquinho de algodão com um removedor de esmalte e passar sai bastante a sujeira e quebra o maior galho pra aquelas horas de emergência sabe agora eu tô pronta deixa eu ir e a gente se vê amanhã no próximo vídeo viu um beijo e aí gente gostaram do vídeo espero muito que sim um beijão enorme e até amanhã tchau